Fala aí galera, estou aqui com o Du Perim Aconteceu um problema na conta Fala aí Du Então galera, aconteceu uma corrida aí que deu muito triste para todas as famílias Olha o seguinte Eu tomei bão na conta mas foi uma coisa muito engraçada porque é o seguinte o Du pediu para ver como estava o servidor lá e aí eu passei uma fake quer dizer, tu tinha essa fake né Mentira, eu estava lá Falei assim, você me presta uma fake e aí você me desumiu de pra caramba Eu não sabia nem que tinha fake Falei, tem sim, não tenho Aí tipo, eu puxei nas conversas anteriores de uns dois meses atrás, eu achei a fake e loguei né para ver como estava o servidor porque ele estava com 880, a caia para dar 900 estava forte pra caralho Aí eu fui lá, loguei na fake Aí eu estava na fake e falei assim, pô mano tem uns itens aqui ó, tem várias 13 tem anelzinha aqui e tal Aí ele falou assim, não mano, então manda pra mim né Não sei se ele vai mostrar a conversa é mas acho que ele vai mostrar depois no texto Vou, vou mostrar a conversa aqui Aí ele falou assim, manda pra mim Aí eu falei, não, demorou Aí eu falei, tem cena na mochila Já até tanto a cena na mochila que é embaçada Aí eu mostrei a cena na mochila e a cena na mochila tem negócio não Aí, então demorou Aí ele falou, então manda pra mim Aí eu mandei pra ele e tal e tal Então eu falei pra ele tomar ban, mano Tinha que ser eu no meio, puta que pariu É isso aí, então é o seguinte ó O Du mandou as coisas pra mim E aí do nada as duas contas tomaram ban, velho É, era fake de AGA pra mim, sabe E que eu não usava há muito tempo, nem sabia que tinha aquela fake Aí meu nome apareceu aqui ó Meu nome é da fake Então quer dizer que agora não pode nem ver item mais de conta pra conta, entendeu? É isso aí, se eles dropar já Vocês tem que upar contra o que vocês droparam A coroa de pena, as pérolas três Isso aí é bom que eu fiz, não tomo não Realmente, velho, a gente não pode fazer mais nada no The Tank, né? Ainda bem, velho, que foi tu que mandou pra mim, tá ligado? Porque eu posso provar que não fiz nada, velho É, bando de... aí depois me coloca... é foda, mano Aí dá ban nesse bagulho, mas não dá ban na moderadora que usa em bojo Aí eu achei, vai se foder, mano A que ela achei a minha moderadora? Mirou um moderadora, mano Caralho Embaçado Então, eu tô tentando saber como é que eu vou tirar meu ban, velho Porque a gente vê Pérola 3 na minha conta, ele deu ban por isso, é Tá foda, né, Tank? É, foda Mas aí, mano, o certo é o certo, certo? O certo é o certo, certo? O certo é o certo, certo? Mas aí, galera, porra Os caras vão dar ban num bagulho de mandar... Eu até lembro, né? Um coroa de penas Um ouvidinho de lobo, 3, 13 Uma dano, 11 E lá E... tinha uns anelzinhos lá Acho que era... Um Venus 2 e um... Um romance 2, não lembro direito Falei na comunidade de vlogger Aí eu falei Aí os netos falaram pra mim Ah, Samy, papo, a hora que o Samy tá de banco, que você tinha postado o bagulho lá Eu falei, não Tava lá o logado agora Só sei que ele tomou do banco faz 10 minutos Aí eu falei, não, não tomou Aí eu fui logar na fake Aí eu vi assim, bloca Falei, puxa, dá merda Falei, Samy, tá com o banco? Falei, vc Maria Então, eu tomei banco por causa do Perim, tá? Perim, o caralho Daqui a pouco vem a Ana me xingar aqui Foda Não, galera Foi apenas o maior entendido, entendeu? Porra, mas é sacanagem isso aí, mano É, eu quero saber como é que o banco vai sair, né, velho A gente vai procurar umas moderadoras aí correspondentes com a área, entendeu? Que é errado isso aí, mano É isso aí, só pra explicar, né? Segunda vez que eu tomo banco injusto Lembra da outra vez, Du? Da arma, né? A moderadora falou que se eu não tirasse a arma, eu ia tomar ban, velho Não mandasse a arma, então, filha da puta Né? Ainda mandou a porrada E não mandou a certa, não, velho Eu deletei, ela ficou por isso mesmo Nossa, que escroto E que, pô, sabe quanto? Que quando sai o ban, conta Vai voltar com 0 cupons, aí Você mesmo, mano Ainda vou perder 14k de cupons Fora que eu perdi 1.200 créditos já, né? É, então O Deletank ainda rouba, suga ainda os créditos Não dá ban na porta, mano Não, e pior que dá ban no site também, né? Nem vai dar pelo maior posto É, é, é Nem carrega Nem carrega Eu, como o meu tava salvo aqui No navegador do Chrome Eu tive que limpar os dados Pra poder apagar a senha Pra poder logar no site do Deletank Eu mandei o ticket de aqui Não apareceu nada Nenhum resposta ainda Mas é isso aí, né? É isso aí, galera Só pra explicar o mesmo acontecido É, pra mostrar que não é bug de cupons Não é nada Foi mal entendido Foi, não sei o que tá aqui fora Eu tô indo pra SCOM Eu sou um cara trabalhador, pô Tem que ver na manhã Tive a noite aí Só pra ver aí o servidor do seu nome Pra poder aparecer com a conta bugada Rio fez na consciência Fica com Óbvio Eu tô até arrependido De ter procurado o plugin da fake do seu lugar Tá ganhando que o pé é sua, mano Não é culpa em minha não, mano Não é subeiro A boca parece talante Bugador, bugador, maloqueiro Tá ganhando lado Ó, ó, ó A favela como que é Óbvio Aí, ó Então, o vídeo foi só pra explicar o motivo do bom, né? Que muita gente deve estar se perguntando o porquê E muita gente falando que eu sou bugador Mas o motivo tá aí, né? Agora eu quero saber como é que essa porra do bom ia sair E se mesmo que o bom ia ficar, né, velho? É, o bugador é missionário Senão é a minha bugadinha Missionário nem joga mais, mano Ele tá jogando sim, pô Foi pro server 130 por lá, sei lá Sério? Mas, galera, ó Se liga, porra Não foi um motivo besta, mano Dropar itens de AGA, mano A pessoa leva uma conta fake pra dropar AGA É o cara da ban É errado isso aí, mano O diretante tem que ver, tipo Eu tô ligado que o diretante tá pelo menos tentando arrumar Mas, mano, vê certos negócios Se eu enviar três quinze Um chapéu, uma coisa Eu tomo ban O que eu vou fazer agora? Foi três treze Foi três treze É, treze ainda Pô, pior ainda Mas parece que eu tomei banho por causa daquele dano roso, velho Dano roso é muito importante, entendeu? É, mano, dano roso Ouvido de lobo, hein Ouvido de lobo, hein Ouvido de lobo, é Ah, foi aquele ouvido, rapaz Era um ano, mano Mas é isso, pessoal Pra explicar mesmo, mano De repente a gente ia dar Mas é Não tem nem o que falar, né, velho Fora que eu perdi 1.200 créditos hoje Vou perder meus cupons que tá na conta E vou perder esse tempo aí sem XP, né Fazer o quê? E fora que provavelmente não vou tirar o banho nem agora Vão demorar um dia, dois dias eu perder esse XP aí, eu fudei Foda, mano Mas é isso aí, né É isso aí, valeu Valeu